Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, aqui na Miqueira Pro nós temos coisas parecidas, assim, semelhantes também com a de Hogwarts. E, tipo, temos professores legais, temos professores chatos, temos professores que você olha com a cara dele e fala assim, nossa, deve ser chato pra caramba. Usado direito, o poder de oclumência blinda contra o processo ou influência. Então, nestas aulas eu vou tentar penetrar na sua mente. Mas, no fundo, é tão legal. Tão legal mesmo. Tipo... É, tipo, na cara. Ei, peraí! Vocês estão falando de mim? É isso? Não, não. O que vocês estão fazendo? Não, nós estamos falando sobre Harry Potter. Vocês estão falando de Harry Potter? Sim. E o que vocês estão falando? As semelhanças entre a Miqueira Pro, a Kinga Pines e Hogwarts. E quais são as semelhanças que tem? Os professores. Ah, então eu sou professora ruim, né? Vai dizer que eu sou idioma steve, né? Calma, calma. Você é idioma professora, se você der de cara, você acha que é ruim. Mas... Ah! Calma, calma. Quando eu morro, passando o tempo, você vai conhecer essa pessoa, você percebe que ela é legal e não é chata. Legal? Ah, caralho. E eu sou tipo de professora e sei como Harry Potter, né? Sim. Não, não. Mas eu sou idioma steve, e no final não era bonzinho, não. Isso. Ah, vocês estão conversando todos aí, hein? E já que vocês estão falando de Harry Potter, eu vou participar dessa conversa porque eu sou apaixonada por Harry Potter. O que mais que tem de semelhança? Eu não entendi muito com a Hermione. Eu contei pra vocês. Papai disse que eu posso ficar com a cabeça do hipogrifo. É. Acho que eu vou doar pro salão comunal da Grifinória. Legal. Ah, isso vai ser o máximo. Olha quem tá aqui. Ah, vieram ver o show? Você, sua barata nojenta, abominável e asquerosa. Hermione, não. Quando eu cheguei aqui na micropró, eu literalmente não conversava com ninguém. Ela tava chegando na escola de bruxaria, ela também conversava com ninguém. Conforme foi passando o tema, ela foi se, vamos dizer, se transformando mais pessoal. Sim, transformando mais. Eu sempre cheguei com o outro lado. Eu também. Com a Hermione. Com a Hermione também. E com a Hermione também. Porque, tipo, eu mostrei que eu sou uma pessoa que quero pegar vários colegas. E não inimigos. E não. A Hermione mostra muito isso também, né? A questão da amizade. Né? E esse foi o vídeo, pessoal. E... Leve pra gostar! Ei, 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 ei. Meu celular! Meu celular! Meu Deus do céu! Esses alunos são terríveis! Esses alunos são terríveis!